vocês. Agora, Ricardo, você não nasceu cego, né? Não, eu conquistei. É cego ou é deficiente visual? Ah, cego, né? Cego? Ah, deficiente visual, parece que a gente tem defeitos. Não que a gente não tenha, né, mas... Mas fala cego, é total, então é cegueira total, é cego. Entendi, é porque hoje em dia, né, a gente tem que... Não, é que eu... Se for pegar pra ver a deficiência, é quando tem uma dificuldade, né? Então, quem usa óculos já poderia ser considerado deficiente, tem uma dificuldade pra enxergar. Entendi. Mas daí tem os graus, né? Daí eu sou total, que é a cegueira total. Pode crer. O que aconteceu, cara, que você imagina? Diabetes. Diabetes? Diabetes. Mas como é que foi, cara? Você nasceu com a diabetes, você adquiriu, como é que foi? Herança de pai. Eita! Filha da... Então, eu descobri que tinha diabetes em um ano de idade. Nossa! Sei lá, na década de 90, era doença de velho, né? Daí não tinha um tratamento muito certinho pra novo. Daí já comecei desde então tomando insulina, daí eu fiz muito tempo o tratamento errado, daí isso prejudicou muito depois de um tempo, muito tempo de descontrole, daí afeta tudo de uma vez. Aí fui, fiquei cego. Nossa! Caramba! Mas você foi perdendo a visão. Foi. Foi gradativo. Então, o primeiro médico que eu fui falou que era miopia, que eu realmente não enxergava de longe. Até era uma desculpa pra não copiar nada na sala de aula. Entendi! Eu sentava no fundo da sala e falei não consigo enxergar, não dá pra copiar. Caramba! Que loucura! Daí me... Eu fui no... Arrumaram o óculos lá pra mim pra poder estudar. Daí foi indo, depois eu comecei o tratamento certo da diabetes, daí o doutor já encaminhou pra um monte de outros médicos. Daí, principalmente da vista. Daí... E eu já tava com outro probleminha lá por causa... Acho que não é catarata. Acho que é a catarata, o floco de neve. Que é por causa da diabetes. Hum. E o problema na retina. Daí ia começar a fazer o laser e o tratamento. Era lá em Curitiba, cara, de grandes rios. Daí o encaminhamento foi pra Curitiba. Daí lá eu fiz a sessão de laser. Daí... Quando começou a tratar a primeira parte da frente do olho, descolou a retina, que é o fundo. Daí quando eu fui lá pra... Foi... Um dia foi um olho. Daí... Uma semana depois foi o outro. Daí indo lá pra Curitiba, eu falei, não, vamos marcar a cirurgia. No dia que eu fui, o aparelho estragado. Ah, meu Deus. Daí nunca mais me chamaram. Daí meu padrinho ficou incomodado, me trouxe aqui pra Londrina no outro médico. E o médico falou, olha, ressecou a retina, não tem mais o que fazer. Se tivesse quando ela tava molinha, que dava pra recolar, eu ia ter uma baixa visão. Mas poderia ter... Enxergar um pouco. Não ia precisar o da bengala. Puxa, Ricardo, que pena. Você perdeu a visão com quantos anos? De 19 pra 20. Caramba! Foi 2013. E o que você tem de memória de quando você enxergava, assim? Olha... Que é uma coisa que talvez você sinta falta, que você gostaria de ver novamente. Ah, eu sinto falta de ver as pessoas que eu tinha muita referência visual, assim, a emoção, essas coisas. Expressão facial das pessoas. Ah, entendi. É quando tá conversando, perceber isso. E também ver as coisas que eu gostava. Gostava muito de desenhar, isso sinto falta. Entendi. Tá, eu desenhei até mais ou menos. Daí quando fala cor, alguma coisa, vem da memória um desenho que eu fiz. Entendi. Às vezes, assim, fala alguma coisa que eu puxo da memória. Se eu não estimular muito isso, e conversando com alguém, a pessoa tenta... Falando pra mim, lembrar, algumas memórias eu vou esquecendo. Entendi. Algumas referências. Saquei. Sim, claro, porque não tá mais no seu dia a dia, né? Se nem agora você falou, do que eu lembro, não veio nada na cabeça. Daí eu fui falando, assim, lembrei que nem dos desenhos, que eu gostava, daí eu vou lembrando aos poucos. Quais desenhos você gostava? Ah, o que eu gostava de desenhar, eu lembrei dos que eu desenhava. É. Eu gostava muito, tava começando a aprender a desenhar realismo. Ah, olha. Eu tava vendo pessoas, daí alguns desenhos que eu vi na televisão mesmo, daí eu tentava passar por realismo, Caramba, você tinha uma noção bem boa, então, de técnicas de desenho. Sim. Ah, eu vi uma gárgula. Não lembro que filme, assim, sei que ia mostrando aquele castelo com aquela gárgula, peguei e desenhei a gárgula, só que não do jeito que ela tava no castelo, com as duas mãos segurando o parapeito do negócio. Desenho com uma mão mostrando o dedo do meio. Ah, entendi. E era na sala de aula que eu fiz esse desenho, que era uma aula explicando sobre um filme, antigo. O professor não gostou muito, não. Mas essa questão que você falou, que sente falta de enxergar a expressão das pessoas, vem também justamente agora que ele também é comediante, né? Exato. Então é difícil você não sentir e ver a reação da plateia. Exato. Você também é comediante, né, Ricardo? Sou, sou. Quanto que você começou na comédia? Em 2019. 2019? Ah, recente, pô. Ah, eu vim e tava no meu primeiro show. Tava? Tava, tava sim. E como é que foi esse primeiro show? Tava muito nervoso? Não. Tá, tranquilão? Tranquilo. Cabeludo. Cabeludo? Nossa. É verdade, eu tive isso foto. Você tava com o cabelo comprido. Não, no primeiro show, não. Ih, rapaz. Não tava? Não, é que eu deixei crescer depois. Ah, mas ele não tava curtinho igual tá agora. Ele tava bem estilo Hanson. Aham. Aquele chanelzinho. Deve ser. É. Eu já passei tanta vergonha fazendo show com o Ricardo, porque a gente esquece que o Ricardo é cego. Sim, aí você dá o microfone. Uma vez a gente tava no palco, ele tem todo um esquema. Sim. Né? Então ele bota o alarme pra despertar no tempo dele, pra ele saber e tudo mais. E aí, eu peguei e chamei ele. O Antônio trouxe ele até a beira do palco. Eu falei pra ele, eu quero que vocês, Ricardo. E passei o microfone. Isso, né? E ele aqui, segurando a bengalinha dele, olhando para o nada. Não, já me deixaram. E eu com o microfone, o Ricardo, desculpa. E botei o microfone na mão dele. Eu esqueci totalmente que ele era sério. Sim, sim. A gente esquece. Eu também. Não, eu fui pagar uma conta esse tempo atrás, daí eu... Um rapaz que trabalha lá no condomínio, o zelador, falou, não, eu te ajudo ir lá. Ele foi comigo na lotérica, me ajudou lá a pagar a conta. Ele falou, prontinho, agora nós podemos ir embora. Ele saiu da lotérica e me deixou lá dentro. Eu não acredito. Na hora que ele tava chegando no carro, ele falou, eita, é mesmo? Eu só escutei um, eita. Se ele voltou, eu tava esquecendo de você. Não, mas o Felipe, lembra que nós sempre fazia show com ele? Sim. Na hora de ir embora, ele ia pedir o Uber, daí ia com ele, ele entrava no Uber e deixava eu lá. Falei, e falei, mesmo, o Ricardo. Foi várias vezes isso. Mas pior que deve ser normal, né? Porque pra quem não tá acostumado a conviver, às vezes escapa, né? Esquece. É, foge. Mas eu já fiz isso várias vezes, de passar o microfone pro Ricardo, o Ricardo, cri, cri. O Ricardo não tava nem... Ou eu... Geralmente eu faço assim com a mão. O cara que tá livre pra pegar o microfone. Daí a pessoa não olha, às vezes só passa assim, ela faz assim, tá? É, porque na correria do show, obrigada, gente! A pessoa já pega e... Já pega e passa. Ainda mais na questão de tempo, né? Que cada um tem que respeitar o tempo. Exatamente. Tá todo mundo com pressa. Até isso já vira piada, o pessoal já... E como é que foi essa ideia de você fazer stand-up, como o Rodrigo te perguntou? Então, a ideia... Antes já de ficar cego, eu já sempre fui de zoar, fazer piada. Que eu parecia ser mais novo, era sempre mais raquídeo, que o pessoal ia me zoar, eu aprendi a me defender com zoeira também. Sim. Fazia piada e tudo. Depois que eu fiquei cego, continuei fazendo piada comigo mesmo daí, com a cegueira, já tava me sentindo excluído. Realmente os amigos que eu tinha, sumiu tudo. Não acredito. É. Gente, mas por quê? Tá brincando. Daí eu fazia piada quando eu saía, o pessoal ficava meio com receio de conversar, daí eu via que só falava merda. Não tava nem aí, zoava também. Daí lá em Grande Sua, ó, se daria certo do stand-up. Daí eu me mudei pra cá, os caras, por que você não tem antes de fazer stand-up? Daí eu falei, é, mas como? Daí me falaram do Arthur, fazendo meninas bar. Só que daí, quando eu fui atrás, já tinha parado, acho, de produzir. Acho que você foi uma das últimas que ele produziu, não foi? Do menina bar, sim. Daí eu fiquei sabendo, daí me falaram, ó, tem o Felipe que produz também. Daí eu comecei com o Felipe, em 2019. Que massa, cara. É o Câmara. Nós entrevistamos ele aqui. O Bocão falou assim, não, eu conheço um rapaz que produz, um colega. Daí nós foi no Bar 43, encontramos o Felipe lá, jogando sinuca, não deixaram eu jogar. Ah, que absurdo! É, daí eu fiquei jogando truco só. De 11 a 11, no escuro eu sou bom. Brinca! Daí eu... Daí eu encontrei, ele falou, vou fazer um show tal dia, agora não lembro se foi no dia das mães ou uma semana depois do dia das mães, dia da mulher, em março. Um... Obrigado.